E aí Ué, cadê os caras, véi? Corri metade do mapa e não achei ninguém Que bem isso, também não tô achando ninguém Ah, só tem três, agora um cara entrou Ah, véi Nossa, mano, esse bagulho tá muito zoado, véi Vai ter que apertar duas vezes o triângulo pra trocar de arma Uhum Ou três, quatro, sei lá Tem que estar usadão Ah, seu baitulhinha Comecei a não manter esse trick, agora cagou tudo Ixi Mas calma que já Já, já eu vou dar sequência Agora foi Agora foi, moleque Ah, tá bom Tá bom Nossa, que boas Que golou Ah, tava lá no hospital dos caras, tava jogando fino Cara de... Cara de... Eita, pega, eu quero tá embaixo O cara de... Ai, esqueci o nome Carabina me matou Nossa Eu tava de AVS Eu tava de AVS No No streak Eu tava no streak Isso, não vai me matar de sniper nem a pau Toma essa granada na sua cabeça Ah, vou tentar manter até 15 Até 15 kills aqui Aí no próximo eu vou tentar É mesmo, né? A próxima rodada A próxima você continua É Tem cara na B, véi Aí Meu Deus do céu Agora eu até que comecei a jogar um pouquinho melhor, cara Tirei a sniperzinha É Tô com 10 Boa Ô, louca Aí sim, véi Vou tentar manter também Vai mantendo Vai mantendo Ah, mentira de jogo, porra Que mentira de jogo Meu Deus do céu Aí eu fico de cara, mano O que que rolou? Nunca mais pego essa arma também Ah, eu tava de uma Light Machine Gun E eu atirando na parede O bagulho não fura Ainda fui nessas paredes bem Bem prágil Essas paredes fininhas É, essas finas aqui que tem Nossa, eu fiz cagada, véi Correu? Não Correu não, né? Quase Tá de boa Tá de boa Cê tá mantendo Vamos fazer um double V2 aqui Ixi, tem cara na Na C Nossa, quase que eu morri Meu Deus do céu Tem um cara embaixo Boa, boa Matei, matei, matei Calma lá Calma lá, Corvo Vem aí Vou tentar dar uma Pequena Nossa, meu amigo Caralho, esse round não termina, véi Um acaba, né, véi Mas é um pega lá Um pega aqui Meu Deus do céu Tô no 15 já Boa Vou tentar ir pro 10 Vou tentar ir pro 10 Se eu for pro 10 Aí é suavão Você tá em qual? Ah, eu não tô no 10 ainda não Acho que falta uma kill pro 10 É, falta uma killzinha Nossa, eu vou ter que recuar, véi Vai mantendo, vai mantendo Recua, recua, recua Eu vou ficar aqui, ó Só flanqueando aqui Aí, já tô no 10 Nossa, eu tô jogando muito de Delizle, véi Vou recuar aqui também Nossa! Tá bom, véi Na hora certa Aí, véi Cara, que susto, véi Eu nem sei com quanto que eu tô Acho que eu tô com 15 Tá com 15? Eu tô com 11 Não sei se eu tô com 15 Mas é alguma coisa assim Não, tá suave, tá suave Vamos manter essa bossa aqui Vou parar de ficar no spawn dos caras Vai dar muita merda Ainda mais nesse mapa aqui É arriscado Ih, só tem 3 caras Ih, deu Ó, meu celular Ó, vou lançar Você tem vance ou não? Tem não Não, né? Então é lanço Opa, aí sim Aí, agora vai Ó, tem 3 caras É só manter sossegado Acho que dá É, só manter sossegado, ó Entrou um cara No time deles Pegaram a C agora Ixi, Maria Roubou minha kill, véi Não Roubou duas kill minha Não pega a C não, idiota Porra, mano Os caras são muito burros Né? Ai, fode com nós Você não tá entendendo O que tá acontecendo Os caras tá pegando 50 Todas as kills que eu tô querendo Os caras tá pegando Nossa, tô espertíssimo aqui, cara Nossa senhora Tem muito cara ali, véi Eu vi, eu vi V2 V2 mesmo? V2 Vou dropar agora Ih, caceta Troca de arma, bosta Boa, boa, boa Nossa, que V2 lindo, véi Meu Deus, você tem que pegar o seu agora, véi Pra ser o duplo Nossa, na próxima Vamos na próxima, véi Ah, você morreu? Eu acho que não vai rolar Eu morri Ah, não, véi Tava no 15 Tava no 15 Caralho, véi Nossa, véi Que bosta Não, relaxa Tá suave Ah, fiquei de cara Fiquei de cara, mano Nossa, esse foi bonito, cara Sabe quando os caras começam a roubar todas as suas kills? Aí depois Sei Você vai matar o cara de frente e você morre, véi O que aconteceu? Poxa vida Só falta esse do Lorde sair da partida Só ele Se ele sair, a GG, a sala é nossa Tamo junto, é nóis Putz, não morri até agora, véi Vai mantendo Vai ganhando medalhinha de 30 Ixi, já tô com medalhinha de 100 mil Tô zoando Ó o cara de espada Eu matei ele no machadinho Agora eu tô de cara Já joguei com tanta sniper aqui que eu nem sei Meu Deus, cara Que partida boa Acho que virou spawn Foi massa Só faltou o meu V2zinho, cara Mas a sala tá boa Tá ótima Mano do céu, essa sala dá pra pegar muito V2, véi Pela madrugada Fazer uma seriezinha de V2 Mas nós precisamos pegar o double V2 Pra dar bastante kill, hein Pois é, véi Double V2 ia ser da hora demais Imagina 4 V2 Tipo, você pega 2 V2 no primeiro round Aí você pega 2 V2 no segundo Cara, eu acho que eu tô quase pegando mais um, véi Vai mantendo Vai mantendo Ih, faleci Faleci, faleci Mas dá pra pegar, tipo Se você tiver Pegar dois Dá, um seguido do outro Tipo assim É, você mata 50 sem morrer Praticamente É Mas daí rola 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 mesmo? Eita, sabia não Vamos saber Nossa, que partida Fodida, véi Eu dou 15 kills agora Só No Cadê os spawns dos caras? Tirou de novo Acabou, acabou Acabou, né Nossa, foi massa Ah, que partida da hora Meu amigo Meu Deus Olha isso, cara Boa, 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 boa Cara, essa sala tá muito boa Tchau